Botei lá no YouTube para ver. Comecei a transmissão lá no YouTube. Ai, 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 ela me derrubou. Puta que pariu. Ah, para, velho. Porra. Ai, não funciona a letra E, cara. Desanima, cara. Sua arma está ameaçada. Ele precisa reparar. Desanima, velho. Desanima. Desanima. Você apertar a porta do botão e o botão não funcionar, cara. Desanima. Ai... Ele conseguiu fazer um golpe que eu nunca vi ele fazer. Em todas as lutas que eu fiz, ele fez agora. Que é deixar o chão fervendo. Ele não fez em nenhuma das minhas lutas, mas nessa ele fez. Puta. Pé da puta. E aí, senão vai chegar a tempo também. O cara já deixou avisado aqui. 29 minutos. Vamos continuar do... Do Raven King. Muda de fase. Muda de fase. Mudou. A fase 2. Estou na fase 2. E aí, senão vai chegar lá. Sai, 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 sai! Ah, eu não acredito que eu fiz sem munição. Eu não prestei atenção nisso. Caraca, velho. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro, não é possível. Irmão. Você tá jogando mais longe que a gente aí. Para com isso. Caraca, velho. A luta dele é muito simples, cara. Eu não consigo fazer porque o botão não funciona na hora que eu aperto. É uma luta boba. É o nosso problema de viver nesse país bosta com essas... Internet que fica variando e... E tão longe do servidor também. Lá vem, lá vem, lá vem. Você não pode pôr isso agora. Apertei a letra E milhões de vezes. Agora ela não funcionou nenhuma. Legal. They... E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. vai faz a onda, faz a onda, seu merda, seu zeruela sai de perto, sai de perto, sai de perto ai meu Deus, quando não é ele, é outro bicho que me derruba ai os bichinhos vão vir aqui, morri tem negócio pra consertar a arma ai, ou tem que voltar tudo de novo caralho velho, meus vídeos, eu tenho que ver meus vídeos depois, porque não é possível eu não erro esse botão cara, não é possível, eu não erro esse botão pra eu usar uma skill aqui, eu tenho que apertar o botão 4 vezes cara não é tipo assim, tu apertou ele vai funcionar, não, tem que fazer assim ai ele funciona, desgraça cadê o teu negócio do youtube, não tem link aqui tá rolando já lá na minha página, deixa eu ver se eu consigo pegar a página pra tu peraí peraí deve tá lá no facebook, se tiver lá eu olho porra ou qualquer coisa eu entro mesmo no teu negócio lá no youtube mesmo tem um link aqui ai calma dei ok ok Ah, eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Nem acredito nas coisas que eu faço. Já tô tão estressado com ele que eu tô fazendo até merda já. Eu tô rolando pra cima do golpe dele. Cara, é uma luta muito boba, cara. Muito boba. Eu vou até tirar mais ponto aqui de dano e vou botar em defesa, porque não é possível. É uma luta muito boba. Já que eu já chego gastando o gancho, perotando que eu tô errado. Troca. Você tá com uma latência bem alta. Você tá com uma latência alta. É por isso que você não... É por isso que você não tá conseguindo fazer esse skill na hora que você quer. Você tá com 300 de latência. 300 é muito. Morre. Caralho, eu tô até música nessa porra. Caralho, eu tô até música nessa porra. Caralho, eu tô até música. Caralho, eu tô até música.